Olá, tudo bem? Eu sou o Sandro Nizete do Empoderando Pessoas, tudo bem com você? Sou psicólogo, sou facilitador certificado de Access, também facilitador de barras, Facebook, processos corporais. Eu faço essa série de vídeos aqui com o intuito de trabalhar a consciência, expandir a consciência e também falar mais sobre Access Consciousness, ok? Esse aqui é o vídeo 68 de 365, 68 de 365. Ah, sem forma, sem estrutura, a gente vai chegando lá, né, sem pressa, um vídeo aqui, um vídeo lá, vamos ficar no 365, a gente vai fazer uma festa, é, uma festa total, chegamos no vídeo 365, que legal, não é? E hoje eu quero brincar com você assim, é, você julga as outras pessoas? Fala, lógico que eu julgo as outras pessoas. Você julga as outras pessoas? Sim, né, você julga. Você julga porque a outra pessoa é lenta, porque essa pessoa não pensa como você, você julga porque aquela pessoa não é tão inteligente como você, você julga porque aquela pessoa não tem os mesmos talentos e capacidades que você tem, você julga porque ela não pensa como você pensa, você julga porque ela é chata, você julga porque ela é intolerante, você julga porque, porque ela é ansiosa, você julga porque ela não tem mais, às vezes, não supri as expectativas que você tinha em relação a ela, você julga, você julga, você julga, você julga, você julga, ai, quanta coisa a gente julga. Mas antes disso, vamos lá, clica aqui em inscrever, é, tá vendo aqui, ó, clica em inscrever, isso, inscrever. Curta no botãozinho de joia, joia, legal. Lembra agora 10 pessoas pra você compartilhar isso daqui, 10 pessoas, né? É, 10 pessoas. Coloca aí pra você compartilhar. Entra também aqui nos meus links, é, www.empoderandopessoas.com.br. Entra também no, no, no meu Facebook, é, acessa aqui no meu Facebook, tem o endereço aqui embaixo também, acessa lá, caramba, vai ficar aqui só recebendo os vídeos na boa e não vai fazer nada? Compartilha, curta, faz alguma coisa também, hahaha, tá bom? Contribui aí pro nosso canal, não é? Dá um feedback. Então eu tava falando de julgamento, era de julgamento, né? Julga as pessoas, julga isso, julga aquilo, julga aquilo. Eu tenho uma, uma classe online que chama 21 dias criando, é, dinheiro, clientes e possibilidades. E saiu esse assunto dentro dessa classe que é muito interessante, né? É, aqui a gente tá falando sobre dinheiro, né? Sobre dinheiro, sobre a energia do dinheiro, sobre ser dinheiro. dinheiro. Então imagina, é, imagina comigo, aí surgiu essa pergunta, mas e se, e se, o dinheiro vier dessas pessoas que eu estou julgando? Porque quando você julga, né, você rompe o fluxo do recebimento. Aí você fala, ih, ferrou, haha, agora ferrou de vez, não é? Quando você julga, você rompe esse fluxo do recebimento. É, e quando você faz perguntas, quando você faz perguntas, você aumenta a consciência e surgem as possibilidades. Grava isso, grava isso. Então ao invés de eu ficar julgando, o que eu poderia fazer? Que pergunta eu poderia fazer? Ai meu Deus, que pergunta eu poderia fazer? Tem pergunta que eu poderia fazer? O que está certo? Eu pergunto tão simples que eu já falei em outros vídeos. O que está certo nessa pessoa que eu estou percebendo? O que está certo nessa pessoa que eu tô percebendo? Você também se julga, pega no chicotinho aí... O que está certo em mim quando estou percebendo? O que está certo em mim quando estou percebendo? Eu sei que você quer aumentar O seu fluxo financeiro Receber do universo, não é? Então a pergunta para poder liberar isso é O que está certo nesse relacionamento Quando estou percebendo? O que está certo nessa pessoa que estou percebendo? O que está certo naquela outra pessoa que estou percebendo? É O que está certo? Fica na pergunta Pergunta empodera, resposta de empodera O que está certo? O que está certo? O que está certo em mim que eu estou percebendo? O que está certo nesse trabalho que eu estou percebendo? O que está certo nesse ambiente de trabalho que eu estou percebendo? No trabalho acontece muito essas fofoquinhas, né? Você viu fulano, você viu fulano, é, você viu aquele setor, você viu isso, aquilo Essas coisas são julgamentos, né? Então, o que está certo? Em vez de a gente mudar, ficar ali perguntando Por que eu estou julgando? Por que eu estou fazendo isso? A gente vai pensar assim, né? O que está certo? O que está certo nisso aqui que eu não estou percebendo? O que está certo daquilo ali que eu não estou percebendo? O que está certo em mim que eu não estou percebendo? Entendeu? Quer aumentar o seu fluxo? É, quer receber mais? Sim, 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 sim Então, entre nessas perguntas e fique apenas na pergunta Ok? Fez sentido pra você? Com certeza fez sentido Fez sentido, então, se inscreva aqui embaixo, curta o nosso canal E compartilhe, acesse nosso site www.empoderandopessoas.com Quer saber mais sobre Axis Conscious? Quer saber onde que eu estarei facilitando uma caixa de barras de Axis FaceLift ou processo corporal na sua cidade? www.empoderandopessoas.com .br Barra agenda É, quer saber mais? Até viagens tem aqui na nossa agenda É, tem até viagens Que tal a gente ir pro Egito? É em novembro agora, hein? Como seria acessar o Ser Infinito Através das ferramentas do Axis Só que lá no Egito Fazendo meditação na pirâmide de Gizé, por exemplo Eu estou indo com a Nós estamos montando uma turma com isso E vamos com a agência Savage Que é especialista em fazer esse trabalho Sempre leva a Cristina a cara e tudo mais Enfim, fez sentido pra você? Ah, clica aqui Curta e compartilha E me aguarde no próximo vídeo Bye, bye